Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, temos a nossa bancada aqui hoje, o Infinix Hot 11S, tá galera? Esse aparelho aqui, gente, a gente vai fazer a troca da frontal dele, tá? É, o cliente aí deixou o aparelho cair, tá? E quebrou a frontal do aparelho inteiro, quebrou até a câmera traseira, o vidrinho da câmera traseira, tá? O aparelho tá todo estilhaçado, mas a gente vai fazer a troca dessa tela aí, tá galera? A telinha que a gente vai colocar vai ser uma original nacional, tá? Tela boa, ela já vem com o aro completinho, tá vendo? Então a gente vai fazer a troca dessa tela, espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça pessoal de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha gente, que é muito importante, tá? Quando você compartilha o YouTube, ele entende que o nosso vídeo tá tendo relevância na plataforma, então ele acaba jogando pra mais pessoas aí, beleza? Então vamos fazer o seguinte galera, esse aparelhinho aqui é bem tranquilo de abrir, tá? A gente vai tirar o slot chip, tem a lateral, a carcaçinha dele fica na lateral aqui, ó A gente retira a carcaça estilo o M3, tá bom pessoal? Da Xiaomi Então vamos retirar aqui o slot chip, tá? O slot chip você pode retirar aqui, ó Retiramos o slot chip E agora a gente vai retirar a tampa traseira Bem de boa, tá vendo pessoal? Toma cuidado pra não arranhar a carcaça Pessoal, onde tem biometria, certamente tem um flat ligando a placa Então toma cuidado com essa biometria Pra você não estar rasgando o aparelho aí, tá? Não tá rasgando esse flat da biometria Se você rasgar esse flat aí, né? Prejuizinho aí vai ser aí de uns 150 reais mais ou menos, tá? Então aí, ó O aparelho tá sendo aberto Toma cuidado, tá vendo gente? Aqui é colado, tá? Então a gente vai aquecer um pouquinho Beleza Agora a gente levanta a tampa Vamos soltar mais a carcaça aqui Tá vendo? É, tem cola aqui, tá pessoal? Por isso, fica difícil de retirar Porque ela é bem colada essa área aqui, tá? A colinha, ela vem na tampa, tá? Ó Tá vendo? A biometria que eu disse pra vocês, ó Tomar muito cuidado com essa biometria, tá gente? Ali, ó Biometria Olha o flat da biometria aqui, ó Então a gente vai ter que puxar essa tampa pra esse lado aqui, ó Tá? Descola a colinha na tampa Que tem aqui Com muito cuidado E aí, ó Você tem o aparelho aberto, ó Ó o flat da biometria que eu falei com vocês, pessoal, ó Isso daqui, meu amigo, é muito fácil de rasgar, tá? Então, galera Vamos retirar os parafusos, tá bom? A gente tem que tirar os parafusos da parte de cima Pra gente desconectar o flat, tá bom? Os parafusos a gente vai colocando em cima da tampa aqui, tá, pessoal? Beleza? Levanta aqui, ó Tá? Toma cuidado, ó Tem mais um parafuso no meio Tem mais dois, né? Vamos levantar Tá aberto, galera Deixa a tampinha aqui em cima Tudo dentro aqui, ó Da tampa traseira Pra você não perder Desconecta o flat da biometria E aí, tá aberto, tá, pessoal? Já soltou? O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo A gente vai testar a nossa nova tela, né? Levanta aqui Desconecta o flat da bateria Com a unha mesmo, você desconecta E vamos conectar a tela, tá, ó Então a gente vai pegar Tira o flat dessa tela Ó A gente faz aqui, ó E coloca o flat da nossa frontal Vamos conectar o flat da bateria E agora a gente vai dar um start aqui No aparelho Vamos ver se tem bateria também, né, gente? O aparelho tá com bateria Vou colocar carregar Pra não descarregar, né? Aí E a gente vai testar esse aparelho aí Aparentemente Vai funcionar O aparelhinho tá ligando Aparelho muito top, tá, pessoal? Tá vindo com tudo no mercado Esse aparelhinho aí, tá? Beleza, ó O aparelho ligou E aqui a gente pode ver, ó O touch tá funcionando perfeitamente Tá bom? Então O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a senha pra ver Beleza E vamos Aí, ó Certinho, galerinha Perfeito Tá funcionando Vamos desligar o dispositivo Ah, tá Você tem que apertar e segurar É diferente Tá Agora a gente vai Desconectar o flat Da bateria Desconectamos o flat Do display Tá Agora a gente vai fazer o seguinte, galera A gente tem que tirar Tudo isso daqui Tudo que tá aqui Todos os periféricos Bateria Conector de carga Alto-falante E colocar Na nossa tela nova Primeiro Vamos retirar Esses parafusos Da parte baixa Tá Os parafusos da parte baixa É diferente Do da parte de cima Tá Vamos retirar Vamos retirar todos Esses parafusos Vira o aparelho Retira o alto-falante Alto-falante retirado Deixa aqui também O que a gente vai fazer Vamos desconectar Flat Do conector de carga Tem um parafuso Aqui em cima do flat Retira ele Deixa no canto E aqui a gente levanta A plaquinha de carga Levantou a plaquinha de carga Ele vai soltar Com a antena Desconecta a antena Beleza Temos aqui O conector de carga Desconectado Deixa no canto Essa tela Ela não vem Com Vibra cal E não vem Com o flat Do alto-falante A gente vai ter que tirar Para a gente poder Retirar mais fácil Pingo um pouquinho De álcool Isopropílico Que ele vai soltar Tranquilamente Beleza Vamos pegar aqui Uma pinça Que ela tem uma ponta Um pouco mais Dura Que vai retirar Vamos retirar Vibra cal Tá vendo Fica facinho Para soltar Quando você coloca O álcool isopropílico Deixa aqui no cantinho Vamos retirar Essa parte aqui É uma borracha De vedação Para o alto-falante Se você conseguir Colocar na nova tela Perfeito Tá galera Essa borracha Aqui ajuda Para caramba Então vamos deixar aqui Depois a gente coloca No lugar Coloca mais um pouquinho De álcool E vamos tirar Esse flete Esse flete Que tem que tomar cuidado Para não rasgar Retiramos o flete Ele saiu com a cola Perfeito Então a gente vai fazer O seguinte Já vamos pegar E colocar esse flete E o vibracal Aproveitar Que a cola Vai secar E ela vai grudar Aqui Deixamos aqui Depois ela cola Se ela não colar É porque a cola É porque o álcool Pessoal Está fazendo defeito Aqui ainda Vou aquecer Aqui para vocês Verem Que ela vai pegar A cola Vamos secar O álcool Aqui só para vocês Verem Tá vendo E agora A gente vai Colocar a cola Nesse flete Vamos colocar Aqui pessoal O flete E agora Galera Vamos fazer o seguinte Colocar um pouquinho De cola Aqui também Não segurou Vamos colocar A borrachinha Do áudio Ok Então aqui pessoal Está filé Tá Vamos deixar Depois é só deixar secar Vamos aqui retirar Essa parte aqui agora Vamos quando arrancar Essa bateria fora Que eu acredito Que a gente possa Puxar ela Que ela vai soltar Eu acredito eu Né gente Vamos ver Vamos fazer o seguinte A bateria A gente vai deixar Por último Tá Vamos retirar A placa Aí ó Perfeito Deixa no cantinho Vamos Vamos aquecer Vamos aquecer Essa parte Aqui ó Tá vendo Vamos aquecer Para retirar Tá Beleza Levanta Essa borracha Vou deixar Deixar aqui Então agora a gente vai tirar Esse alto-falante Tá bom E aqui a gente vai colocar E aqui a gente vai colocar O alto-falante Depois na nossa tela Então a gente tem Esse flatzinho Do botão também Tem a bateria Tem o sensorzinho Aqui ó Vamos tirar esse sensor De uma vez Tá Pra gente não esquecer Tá Certinho Então agora a gente vai fazer O seguinte Vamos aquecer Essa bateria E retirar ela aí Aqui é simples Tá pessoal Dessa forma ó É só aquecer mesmo Tá gente Vamos jogar o álcool No propílio No canto Ó Tá Toma cuidado gente Pra você não rasgar Esse flat Levanta a bateria Dessa forma ó E aí Bateria tá solta Tá vendo Aqui a gente retira Essa cola Aguarda um pouquinho O álcool secar Tá Vamos retirar esse flat Perfeito E agora a gente vai Colocar o flat Aqui na tela Juntamente a gente coloca Também Esse conector aí ó Galera vamos colocar Esse flat aqui Esse aqui é o flat Extensor de carga Tá Conecta o flat Extensor de carga Conectamos O alto falante E vamos parafusar Ó Perfeito Tá colocado né gente Ó Certinho Tá Aqui indica Onde é o USB E onde é a placa Tá Ok Colocamos o alto falante Também Alto falante Colocado Vamos colocar o sensor Beleza Aparentemente Tá tudo ok Tá gente Ó Não tem mais nada Aqui pra gente tirar Ah tem Também O flat Tá Dos botões Vamos tirar o flat Dos botões Tá esquecendo Ok E aqui a gente levanta Esse flat É um flat Bem fininho Tá Fácil de quebrar Tá gente Olha É muito fino Ele Tá pessoal Vamos retirar aqui O botão Vamos colocar Um pouquinho De álcool E aqui Puxamos Ali por baixo Beleza Retirado Tá Aqui gente A gente vai precisar Colocar cola Tá Tem que ter Uma colinha Aqui Aqui A gente passa Uma colinha E passa A cola Do lado Aqui também Ó Galera Quero deixar Bem claro Aqui pra vocês Ó A gente fez A troca É Da carcaça Completa No vídeo Aí Porém Na hora De instalar O botão Essa parte Aqui era pequeno Tá E a parte Da tela Original Da cliente É maior Então Não ia fechar Não ia fechar Eu até comecei Cortar aqui Mas Cara Eu vou abortar Vou fazer um vídeo Perfeito Fazer algo Mais top Então Aí galera Teve que tirar A tela Da carcaça Que veio Do nosso fornecedor E colocar Na carcaça Do cliente Assim funcionou Tá pessoal Não teve que fazer Né gente Então Teve que fazer Tive que tirar Corri o risco Dessa tela Quebrar Mas graças a Deus Não quebrou Tá Então a gente Vai colocar Aqui a placa No lugar Tá bom Beleza Plaquinha no lugar Vamos Parafusar Essa placa Perfeito Vamos colocar Os flats No lugar Ok Engraçado Né gente A tela Funciona Mas Aqui o diâmetro Do flat Do botão Não funcionou Infelizmente Né Isso acontece Esse aparelhinho Novo Vai fazer Muita raiva E muita gente Né gente Esse aparelhinho Novo Vai fazer Raiva demais A gente A gente Vai aprendendo Com o tempo Né Coloca Esse flat Certinho Aqui Na hora De colocar A bateria Ele Acerta Ó Perfeito E agora A gente Vai fazer O seguinte Né A gente Não pode Demorar Pessoal Porque A tela Tá secando Ainda Então Vamos fazer O seguinte Vamos colocar O flat Da bateria E também Colocar O conector Da antena E assim Você faz Dessa forma Pra ele Encaixar Perfeitamente Vamos agora Colocar O flat Da bateria E vamos Colocar Né Essa parte Aqui Ó Fabricaram A tela E esquecer De olhar O flat Aí Não tem Como Não Né Vamos Colocar Os Parafus Opa Não Podemos Esquecer Também Da biometria Vamos Conectar A biometria Né Então A gente Vai Fazer Dessa Forma Aqui Ó Conecta A biometria Esse Flex Esse Flex É Sensível Tá Pessoal Vamos Colocar Altura Afuso Beleza Galera Vamos Colocar Um Selinho De garantia E Vamos Fechar O Aparelho Coloca A parte Do botão Primeiro E É Isso Galera Ó Telinha Trocada Vamos Ligar O Aparelho Ligando Tá E A gente Vai Limpar A tela Depois Colocar Um Elástico Para Proteger Né Essa Cola E Limpar A tela Entregar O Cliente Ó Beleza Gente Foi Muito Mais Rápido Que Trocar Carcaça Cara Passei Muita Raiva Para Tirar Essa Tela Que É Uma Tela Muito Bem Colada Tem Que Tomar Muito Cuidado Tá Gente Aí Ó Servicinho Tá Feito Apreta Sem Bateria Mas Foi Finalizado Valeu Fiquem Com Deus Galera Até O Próximo Vídeo E É Isso Aí Tamo Juntos